Olha, as duas cantoras maravilhosas, eu tenho uma proposta pra fazer. Sabe aquela gravação que a gente fez? Fazer de novo pra fazer foto? E antes do aniversário do Gabriel, a gente vai tomar banho de banheiro pra se arrumar. Todo mundo junto? Não, todo mundo junto não, não cabe. Mas eu faço bastante bolinha pra vocês. Beleza? Quem quer? Põe a mão aqui. Vamos, vamos, vamos. Ei, Mariana, você tá linda de princesa. Você e a Nina tão demais, velho. São cantoras especiais. Olha aí. Cantor. Aê, tá saindo. Então é assim, é para te dar. Para te dar. Para te dar. Tá bom, Nina? Pode começar? Tá. Atenção, vamos ouvir. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Por quê? É primavera. Te amo. É primavera. Te amo. É primavera. Te amo. Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva 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 Vai chuva Obrigado.